Olá, viva! Venho falar hoje sobre medo, timidez e falta de autoconfiança. Há florais maravilhosos para nos auxiliar nesse sentido, nomeadamente o lardes, o mimolus. É essencial nós gostarmos de nós próprios e não nos acharmos para já, nem mais, ninguém é mais do que ninguém, somos todos iguais, mas o complexo de inferioridade é terrível e há pessoas que se acham menos do que os outros. O lardes é excelente nisso, o mimolus ajuda na timidez e ajuda nos medos específicos. Qualquer dúvida é só entrar em contacto, será um prazer. Um beijinho!